Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui ao canal, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu planto aqui as minhas 11 horas nos vasos de coco verde que eu fiz. Então gente, mas antes disso eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos, a todos vocês, meus seguidores, os que são inscritos e os que não são inscritos também. Quero desejar um Feliz Natal com muita saúde, muita paz, muita alegria. Então gente, aqui estão meus vasos, olha, eu pintei eles em quatro tons de verde. Tem esse tom aqui que é o verde mais escuro, aí esse aqui que é um verde mais claro, brilhoso, aí tem esse verde aqui que é um verde mais amarelado, e tem esse verde aqui que é um verde bem clarinho. Esses aqui eu já fiz faz algum tempo, estão até tendo que dar um retoque aqui. Então gente, então eu vou plantar aqui, eu vou tentar fazer com uma mão só, vamos ver se eu consigo. Gente, aqui está o meu substrato, é o mesmo substrato, do mesmo jeito que eu preparei o meu substrato do replante dos tinhorões. Se vocês quiserem ver, eu tenho o vídeo aí, é o do replante dos tinhorões, é o mesmo substrato. Eu só apenas acrescentei um pote daquele sorvete de um litro e meio, eu acrescentei de areia. Coloquei mais um pouco de areia naquele substrato, olha aqui como ficou todinho. Agora ele está fininho assim, gente, ele está fininho assim, porque eu passei ele na peneira. Porque como os vasos são pequenos, então é quando fica pauzinho, bolinhas de coco, então o substrato estava muito grosso, aí eu passei ele na peneira, olha como ele ficou fininho. Olha que maravilha. Então gente, aqui eu coloco, eu pego esse pedacinho aqui, ó, filtro de cor café, eu corto, aí eu coloco aqui dentro do coco, porque ele tem o furinho lá, olha, deixa eu ver se eu mostro pra você. Ó, dá o furinho. Aí eu coloco assim, vê se eu consigo fazer com a mão só. Assim. Aí aqui eu vou colocar o substrato. Aqui eu vou fazer mais um. Então gente, aqui, aqui, agora eu vou fazer o outro, já peguei minhas motinhas lá em cima. Aqui eu vou colocar o outro, a outra partezinha aqui pra forrar o fundo, pra não derramar o substrato. O substrato, já coloquei o filtro de papel pra ser a manta aqui. Aqui eu vou plantar essas 11 horas. Vou colocar 3 moldinhas. Eu gosto que fica bem cheio depois. Vou trocar aqui de mão. Aqui assim. E aí depois eu vou colocar mais um pouco de substrato aqui. Tô apertando aqui um pouquinho. Elas tem que ficar firme, né? Senão elas não encaizam. Olha que legal que ficou. Eu vou dar uma limpadinha com um pincel no vasinho. O substrato tá sequinho, olha, não sujou. Aí depois eu vou colocar um pouquinho de água, não muito. Ou também, se a gente não quiser colocar água, pode vir com aqueles sprayzinhos e só hidratar um pouquinho. Eu vou plantar essa daqui. Essa daqui eu chamo de meio-dia. Essa daqui é da família da Beldroegas. Da Beldroegas. Então, essa daqui eu vou plantar aqui. Assim. Deixa eu ver se tem mais uma dela aqui. Tem mais uma dela aqui. Olha aqui, querendo abrir essa. Diz que o certo, gente, é não plantar ela com flor. Sim. Esperar é acabar a flor pra fazer as mudas. E depois a gente não lembra que cor que é. Não consegue definir qual a cor que é a cor certa. Então, eu preferi pegar assim mesmo. Com as florzinhas. Vou colocar aqui mais umas. Mais uma. Que eu acho que é da mesma aí. Então, gente, depois eu vou limpar elas tudo limpinhas, bem bonitinhas. E aí eu volto mostrando pra vocês, depois de todas as plantadas. Agora, pessoal, tô com esse pincelzinho aqui, tô limpando assim, ó, elas, ó. Limpando os vazinhos, aonde sujou, que caiu a terrinha, o substrato, né? Tô limpando com o pincelzinho. Isso aqui tá com florzinha que eu plantei. Mas eu preferi ir assim pra me saber, ter certeza que essa aqui é branca, né? Porque senão a gente acaba não se perdendo, não sabendo. Vou limpar mais essa daqui. E aí? E aí? Eu vou limpar todas elas e já já volto mostrando pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, aqui está as minhas 11 horas e as minhas beldruecas. Como eu mostrei, estou mostrando no início desse vídeo, eu plantando elas, né? Nesses vasos de coco. Essa dica aqui, que é muito importante, né? Dos vasos que eu fiz o furinho, né? Neles, aqui no fundo de todos eles, olha. Como vocês podem ver lá, eu fiz um furinho. Não sei se tá dando bem pra ver. O tempo tá nublado, hoje aqui tá um pouco escuro. Então, ali eu coloco água, né? E é bom porque não fica a água parada no vaso, né? No pratinho. Então, eu coloco água lá e a água escorre, né? Escoa tudo, passa pro outro. E eu procuro colocar água neles um dia sim, um dia não. Porque não pode pôr muita água, né? Porque os vasos são pequenos. E aí a água escorre, já é bom que já vai regando, de um vai passando pro outro. E aqui no último, né? Eu não furei. O último eu deixei ele assim, sem furar. E aí eu pego e tiro a água que fica, né? Impossada aqui no vaso. Então, e aqui também eu fiz assim, de uma forma, que eles ficaram nesse beiral, né? Aqui não molha, né? Só quando chove de vento, né? E aqui bate sol todas as tardes. Depois das 13 horas, até as 17 horas, 18 horas, enquanto tá tendo sol, bate sol aqui, né? Porque as 11 horas e as beldoregas, elas gostam de sol. Elas precisam de sol pelo menos 4 horas no dia, né? Outra coisa também, gente. Esses vasinhos não podem ficar sendo regados com mangueira, assim, jogando água, molhando eles muito. Por isso que é importante esse buraquinho, que a água vai cair bem no meinho do outro vaso, que está embaixo. E não vai molhar o casco deles, ó. Porque esse casco aqui, ó, é bom evitar ficar molhando, né? Porque se ficar molhando muito, ele não dura muito. Os meus aqui, eles duram uns dois anos, mais ou menos. Mas assim, porque eu não jogo água com mangueira, né? Eu vou colocar água agora e vou mostrar pra vocês como que fica, como é legal. Então, gente, ó, que como vocês podem ver, ó, eu coloquei água, eu reguei eles, ó, e tá pingando, ó, passando de um pro outro. Então, olha, isso, por isso que é bom a gente fazer esses furinhos no pratinho, no centro. Porque aí, ó, de um, de um passa pro outro. A gente molha os primeiros, dois, e aí ele vai pingando, vai gotejando e vai humedecendo os outros. Aí eu coloco água um dia sim, um dia não. Por isso que eles, eles, é, permanece assim bonitinho uns dois anos. Que eu não fico jogando água de comangueira, né? Esse aqui também, eu acabei de colocar água, ó, está pingando no outro. Por isso que eles ficam bonitinho assim, viu, gente? Tá legal, olha. Aí eles mesmos já umedecem o outro. Esse aqui também, já tá passando pra aquele. Tá pingando, gotejando. E aí, umidece sol quase todos os dias. Só o dia mesmo que não tem sol, mas o dia que tem sol, bate sol aqui na parte da tarde. É, mais ou menos, quatro, cinco horas. É o tempo suficiente que elas precisam. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Fiz esse vídeo com muito carinho. Espero que você goste. E é isso aí, gente. Se vocês gostarem e ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Dê um joinha aí, gente. Dê um like legal. As pessoas estão esquecendo, gente, de deixar o like, deixar o joinha. Por favor, gente, não esquece, não. O joinha é muito importante pro crescimento do canal. E é isso aí, gente. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.